Salve Netfuzuda, Netfuzesca e Drops e Chica Touro, Sida Tricolor. Meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também hoje. Dia 30 de outubro de 2023 e chegamos a ela. Chegamos à semana da final da Copa Libertadores da América. Ansiedade está no talo. Torceira do Fluminense não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue fazer quase nada pensando única e exclusivamente na final do próximo sábado. Boca e Fluminense, Fluminense e Boca Juniors. Enquanto o Fluminense vai se preparando aí, fazendo a sua preparação para a última semana, teve jogo do Campeonato Brasileiro, tem jogo do Campeonato Brasileiro amanhã, mas realmente a torcedora do Fluminense está bastante mobilizada, diria eu, nesse momento única e exclusivamente mobilizada aí para essa final. Então a gente vai deixar você à par de tudo que de melhor vem acontecendo, como as notícias focaram hoje. inclusive notícias que têm a ver com a final do próximo sábado. Então a gente vai falar sobre o entorno, vamos falar sobre o que a Prefeitura está montando para atender a galera que não conseguiu ingresso, vamos falar um pouquinho sobre a recuperação de jogadores do Boca e vamos falar também sobre o que os adversários pensam do Fluminense. Mas antes, pedir ao amigo que está chegando aí agora, já chega naquele like. O like é fundamental. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Você que não é membro, pode ser membro, curte o nosso trabalho, olha baratinho, faça o clube de membros, você vai ter uma série de vantagens. Mas o like, galera, o like é de graça. Chega no like porque é muito importante comentário, compartilhar, tudo isso faz com que essa live seja distribuída para mais tricolores. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos aí aos nossos temas. O primeiro é esse aqui. Eduardo Paes atualizou a busca depois de algum tempo sem o posicionamento oficial sobre como seria ir para a galera que não conseguiu ingresso, onde se reunirá a torcida do Fluminense. Tem lá as áreas onde as fanfests acontecem, mas a gente precisava e queria, de fato, um local onde a torcida do Fluminense fosse exclusiva. Uma festa nossa. Laranjeiras, eu acho que é realmente a preferência de todo mundo. Mas o Eduardo Paes foi num sentido um pouquinho diferente. Vamos ver se você gosta. Está aí. Dado pouco espaço lá nas Laranjeiras, estamos conversando aí com o Fluminense para pôr um telão lá na Cinelândia. A Cinelândia que eu gosto bastante. É uma área que eu me sinto muito à vontade. Gosto para caramba. Eu, como já dividi com os amigos, consegui o ingresso. Vou estar no Maracanã representando a torcida do Fluminense, aqueles que não conseguiram. Mas quem não conseguiu realmente, queria um local aí para ver com os seus, para ver com a torcida tricolor. E parece que isso está caminhando para ser na Cinelândia. Cinelândia é um lugar mais amplo, obviamente. Em termos de quantidade de público. Vamos ver se essa notícia aí foi através do Twitter do Eduardo Paes. Vamos ver se essa notícia se confirma. E vamos ver se realmente vai ser por lá. Acho que se for por lá, vai ser um local muito bacana. Acho que vai receber bem o jogo no sábado. Ou seja, aquela região fica bem tranquila para receber a torcida do Fluminense. E em caso de título, que é o que todos sonhamos, a festa já começa dali. Só de falar já dá aquela arrepiada. Beleza? Quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Coloca aqui na caixinha de comentários. Nosso segundo tema é esse aqui. O zagueiro Valentino e atacante Benedetto, que haviam se lesionado, se recuperam bem e devem enfrentar o Fluminense no próximo sábado. Dificilmente o jogador com uma lesão mediana não irá para esse jogo. Dificilmente o jogador que não está com uma lesão séria não irá para esse jogo. Então, eu acho que o Fluminense deve ir com o que tem de melhor, assim como o Boca Juniors vai com o que tem de melhor. Então, uma atualização aí para você, torcedor tricolor. E o nosso terceiro tema é esse aqui. O site Planeta Boca Juniors trouxe a informação de que John Areis é o mais temido, o jogador mais temido do Fluminense. É o jogador que, na visão deles, é o mais perigoso, vem numa excelente fase. Mas eles citam também o German Cano, óbvio, o artilheiro da competição, e também o Felipe Melo, que tem um respeito muito grande dos argentinos. Eu acho que eles estão corretos. Eu acho que o John Areis, tecnicamente, é o jogador... Mas o German Cano, que está no radar dos caras, também é um jogador que preocupa bastante. Aliás, o time do Fluminense, nome por nome, é muito bom. O time do Fluminense, nome por nome, tecnicamente, é muito bom. A gente precisa acertar, nessa última semana, questões relacionadas ao futebol sem a bola. Porque o futebol é composto do momento em que você está com a posse de bola e do momento em que você não está com a posse de bola. O Fluminense, infelizmente, nos últimos jogos, vem dando sustos em sua torcida no momento do balanço defensivo, no momento defensivo do time. Mas eu tenho certeza absoluta que Fernando Diniz está de olho nisso, está ciente e que a motivação, a entrega dos jogadores, o comprometimento naturais, obviamente, de uma final, ainda mais essa final do Fluminense, vão fazer com que esses riscos, eles diminuam e que as nossas qualidades ofensivas, elas possam aparecer mais. Beleza, rapaziada? Então, essas são as minhas notícias de hoje, minhas opiniões. Coloca aqui na caixinha de comentários o que você pensa sobre a Cinelândia, como possível local aí do telão do dia do jogo. O que você acha sobre a recuperação dos jogadores do Boca Juniors e o que você pensa sobre o que o site Planeta Boca Juniors disse em relação aos temores do Boca Juniors sobre o Fluminense. Concorda? Discorda? Coloca aqui na caixinha de comentários. Mais um Drop chegando ao seu fim. Saudações de golores e até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho